Presidente, vereadores, as pessoas aqui presentes, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, boa tarde. Você deve ter alguma foto? O que colocamos é a nossa comissão, a Comissão Permanente de Saúde e Assistente Social, que é o vereador Fernando Ramos, o vereador Zé Francisco, relator e membro e eu, presidente da comissão. Nós temos feito, está aí uma foto, a nossa reunião é toda terça-feira, 11 horas, no momento, vamos ver o horário, mas às 11 horas da manhã, com algumas pessoas presentes, acho que já é a nossa quarta reunião. Com assuntos, com avanços já nas nossas reuniões, já mandamos hoje, passou aqui no plenário, que mandamos para o prefeito algumas perguntas sobre verbas do governo do Estado, desde 2003 até agora, o que tem vindo e se tem algum impedimento, se vem tão pouco, como a gente fala, 0,8, e porque tem algum impedimento, já que o governo federal manda verba, se tem impedimento, vamos saber qual para, vamos pedir, vamos agilizar essa parte aí do governo estadual. Fizemos também já um ofício para a Santa Casa, já mandamos para eles, perguntando de alguns contratos da parte do médico. Aqui o secretário de saúde, por exemplo, falou sobre das auditorias que já foram feitas na Santa Casa. Então, perguntamos das auditorias feitas, que foram realizadas desde 2003, que foi a intervenção da Santa Casa, até presente data. Pedimos cópias do parecer da auditoria, pedimos contratos da parte médica por enquanto, mas já temos também, já o pedido nosso, de todos os contratos que a Santa Casa tem. Não é com tudo, banco de sangue, com oxigênio, as cirurgias, que é a parte médica mesmo. Então, isso é o que está saindo dessas reuniões, com um avanço muito grande, as pessoas participando das reuniões e vamos ter muito mais coisas, visitar mesmo a Santa Casa, outras unidades de saúde, mas vamos começar com a Santa Casa. Temos também, já no nosso projeto aqui, vamos que a gente está dizendo, por exemplo, sobre a oncologia do Hospital São Francisco, mas isso nós vamos conversar no DRS, que é a Diretoria Regional de Saúde, em Taubaté. Temos, isso a gente ainda não agendou, mas a Comissão de Saúde deu um avanço muito grande, inclusive com a ajuda das pessoas que estão vindo, que estavam aqui na galeria no dia, e estão vindo na reunião de terça-feira. Está muito legal essa reunião nossa. Quero falar também, a próxima foto, esse foi o primeiro simpósio sobre violência doméstica, que quem promoveu foi a ONG Espaço Mulher, que foi um projeto meu, declarando de utilidade pública a ONG Espaço Mulher. Ali está a presidente, a psicóloga Érica, está a doutora Maria Aparecida, e foi muito bom, é o primeiro simpósio, foi na faculdade Anhanguera, dia 25 e 26 agora passado. E ali estamos ali na mesa, foi muito bom, o CREAS participou, juízes, promotores, foi muito bom essa discussão, depoimentos de mulheres, isso é bem interessante. E até falei, porque esse é o primeiro passo, porque dos três poderes. O executivo, por exemplo, a parte do prefeito, ele já instituiu, mandou aqui para casa, que nós votamos, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, essa é a parte do executivo. A nossa, eu tive o projeto aqui da Câmara, legislativo. E o judiciário, a gente vê a participação mais efetiva, que pedimos ali para os juízes, promotores, presentes ali no simpósio, que é cumprir a lei, a lei Maria da Penha. Então, está ali o juiz, o doutor Moisés, o CREAS também, nessa noite, também esteve falando a função, o que ele... A OAB também esteve representando a doutora Marisa Migli, e passando a função, a atribuição mesmo de cada um. Então, os três poderes juntos para ver, para diminuir, amenizar essa violência doméstica. Muito difícil, que aqui em Jacareí, nós... Foi até agora um projeto da vereadora Rosa Gaspar, que esses três projetos que vieram para cá, para a Câmara, foi dia 11, acho que foi agora dia 12 de novembro. Um dos mais importantes que eu achei é a notificação compulsória da violência contra a mulher. Porque não sabemos, Jacareí, tem um número muito grande da violência doméstica. Mas não sabemos porque, às vezes, a maioria nem vai para a delegacia, vai para a Santa Casa, ou no caso, vai para algum atendimento médico, pela agressão física. Mas para nisso. Então, temos que divulgar mesmo a ONG Espaço Mulher, para ela ter a ajuda da família, os familiares participarem dessa ajuda da ONG, e não só delegacia e também o atendimento médico. Foi ótimo. É o primeiro passo, né? Foi o primeiro simpósio ali da ONG Espaço Mulher. Foi muito bom. Estivemos, né? Os assessores e eu estivemos, porque os moradores do Jardim Panorama procuraram o meu gabinete pedindo ajuda mesmo, porque, como aí está mostrando, placas de identificação da rua não têm condição de ler, né? O correio chega e procura, acho que tem que bater até numa casa, para perguntar se aquela rua é aquela, para entregar correspondência. Então, fizemos várias, são muitas ruas mesmo ali do Jardim Panorama. Quem conversou com a gente foi o senhor Benedito. E para não ter condição já há muito tempo, sol e chuva, as placas vão descolando e não tem condição de ver. Fizemos também os ofícios, tapa buracos mesmo em várias ruas, né? Da rua Terra Negra, acho que é a próxima foto, aí são as placas ainda, e são os buracos nas ruas ali do Jardim Panorama. Já mandei o ofício para a Prefeitura e vamos depois agilizar para essa realização da infraestrutura. Próximo, a campanha, né, que vocês têm visto, acho que aí no Outdoor, já começou, hoje é dia 3, começou segunda-feira, né, dia 1º, que é o dia mundial contra a AIDS. Então, todas as unidades estão fazendo a coleta ou o teste, né? A coleta é a coleta normal de sangue, né? A coleta mesmo da veia, que vai, já começou dia 1º, e vai até o dia 5 agora de dezembro, sexta-feira. Então, isso chama-se Fique Sabendo, né? Nós temos, nas unidades, Bandeira Branca, São Silvestre, Santo Antônio da Boa Vista, Jardim Paraíso, Jardim Mila e Vila Zezé, elas estão com a coleta convencional da veia. E as outras unidades, é bem interessante, porque está a coleta, é o teste, é a picadinha como se fosse fazer o teste de diabetes, da glicemia. Faz o teste, 15 minutos, você já tem o resultado. E esses 15, se, inclusive até uma unidade me falou que fez mais de 100, graças a Deus, não deu nenhum positivo. Se der positivo, repete o teste na mesma hora, na mesma hora para confirmar, e faz, pode ser o mesmo momento, 15 minutos para o teste. E isso de segunda a sexta. Sábado, sábado vai ser, sábado no parque da cidade, isso de segunda a sexta, esse horário. No parque da cidade, também vai ter sábado, que é dia 6, das 9 às 16, o teste rápido. Então, tem um tempo ainda, hoje ainda é quarta, tem nas unidades o teste rápido e a coleta. A coleta é coletado, segue e vem para o laboratório. Esse demora de 15 a 20 dias. E porque o teste rápido não tem para todas as unidades, então foi feita essa divisão. No parque da cidade, é o dia todo com o teste rápido. Bem legal. Mais uma também de saúde. A vacinação foi prorrogada porque, infelizmente, ainda são 13 milhões, a meta é 13 milhões de crianças, de seis meses a cinco anos, incompletos, e ainda não atingiu a meta. Então, continua a vacinação contra o sarampo e a poliomielite que a paralisia infantil. Então, procurar. Ela está sendo só minutinho. Foi prorrogada e vai até 12 de dezembro. Então, tem mais um tempinho para levar a criançada e para ser vacinada. Acho que rapidinho tem os meus contatos. 3955-2203, comigo, com meus assessores, ou diretamente aqui no gabinete. Obrigada.